Eita, hoje o cabelo tá um pouco mais emo do que o normal. Quando eu quero que fique emo, não fica. Quando não é pra ficar, fica. Oi gente, tudo bem? O vídeo, o vídeo não né, o VEDA de hoje que eu já não lembro também que número que era. Mas na edição eu vou se colocar aqui embaixo, a gente descobre depois. É sobre bloqueio criativo. Tipo, por que que você existe seu maldito? Eu vou dar pra vocês 5 dicas de como se livrar desse bloqueio criativo e pra que que ele serve e tal. Mas tá, o que que é bloqueio criativo? Porque tem gente que não sabe o que que serve, pra que que serve, o que que é e o que não é e tal. O bloqueio criativo é o BFF, né, o Best Friend Forever do criativo. Ele vive sempre aqui atrás da gente, acompanhando todo o nosso processo artístico. E o bloqueio criativo é quando você precisa muito fazer alguma coisa e você não consegue fazer de jeito nenhum. E aí o bloqueio vem e fala Hoje você não vai fazer nada. Vou ficar aqui com você o dia todo. E você não vai fazer nada. Não vou deixar. É bem assim que acontece. E você tenta, tenta, tenta e não sai de jeito nenhum. E aí, o que que você faz? Como é que você resolve? Tem alguma dica no tutorial? Tem uma receita de bolo? Tem um milagre? Tem alguma forma de Bhaskara pra resolver isso? Eu sofri muito pra descobrir uma resposta pra isso. Porque a gente não tem que ir atrás de resposta. A gente tem que ir atrás de questionamento pra poder conseguir encontrar a sua resposta. Tudava muito sobre criatividade e sobre o inconsciente pra entender como é que funciona melhor pra conseguir encontrar uma resposta pra isso. Na época do meu TCC, que foi quando deu um monte de bloqueio louco. E eu fiquei, meu Deus, eu vou me ferrar. Mas eu não me ferrei, tô inteira até hoje. Depois que eu descobri todas essas coisas na época do TCC, não deu pra seguir 100%. Porque a gente tem que lembrar que o bloqueio muda no decorrer dos anos, das fases. Eu sofri vários tipos de bloqueios. Vários tipos de tempo de bloqueio. Tem bloqueios que vem bem mais curto, tem bloqueio que vem bem mais comprido. Parece uma depressão. Porque vem aqui no fundo e estraga tudo. E se você próprio pensar, cada artista tem um método de trabalho, um processo criativo. Analisando esse método, isso daí pode te ajudar pra você evitar um bloqueio criativo. Ou mesmo quando o bloqueio já está instalado em você, você pode ajudar, ajustar, ser flexível. Pra você conseguir lidar melhor. Não que o bloqueio criativo vai sair e vai sumir como se fosse um remédio. Não, ele vai continuar. Mas você vai conseguir ser mais flexível com ele. Se você não tem um método de trabalho, ou você não sabe que tem um, é porque você não testou muitos. Você não analisou, você não observou isso. Porque todo artista tem sim um método de trabalho. Tem um processo criativo. Isso a gente não parou e não analisou. Tipo, ele não tem regra, não tem fórmula nenhuma pra ter um processo criativo. Você simplesmente tem. E não existe também melhor jeito. A gente só descobre testando, experimentando várias, várias e várias vezes durante todo esse período criativo. Eu lembro até hoje o meu processo do TCC. Era muito estresse, porque tinha prazo pra entregar e eram muitas estampas. Esse quadro aqui foi da época do TCC. Eu tive que fazer várias colagens, recorte de revista e tal. E aí eu tinha que desenhar em cima e depois eu tinha que aquarelar. E aí tem o prazo. Aí a rotina era hiper mega cansativa, porque começava de manhã e varava à noite. E eu tinha faculdade na época à noite, os últimos semestres, né? E era muito cansado. Férias, eu não consegui. Eu simplesmente procrastinei a férias inteira. Eu queria muito tentar adiantar, mas o bloqueio veio e fodeu com o resto. Eu não consegui fazer nada. Eu não conseguia fazer nada e tudo que eu fazia não me dava satisfação. Não adianta você tentar se forçar pra querer fazer que alguma coisa saia quando você tá com o bloqueio criativo. Se você levar o seu trabalho como se fosse uma obrigação, o bloqueio criativo vai aparecer muito mais rápido. O erro da questão toda é você levar como obrigação. Fazer algo artisticamente como obrigação vai travar você pra tudo. Você tem que levar de um jeito muito mais espontâneo. Então tá, eu vou começar com as dicas. Eu precisava dessa introdução pra vocês entenderem melhor do que se trata. Dica número 1. Você conhece como funciona o seu processo criativo? Como que é a sua linha de raciocínio pra você criar alguma coisa? Na época do meu TCC, eu precisei ser muito organizada, ser muito bem planejada pra conseguir fazer tudo num cronograma que eu criei, pra eu conseguir dar conta. E conseguir fazer muitas colagens pra depois criar, pra depois desenhar em cima, pra depois escanear tudo, pra depois passar pro Photoshop pra poder reportar que eu ia fazer estampa. E é muito cansativo. Sem contar que as estampas se tornavam pesadas. Então eu não conseguia fazer nada em casa porque meu computador não aguentava. Então eu tinha que ficar o dia inteiro na faculdade. Tipo, e eu sei pessoalmente que o meu processo criativo é muito lento. Eu conheço o jeito que eu trabalho. Eu sei que eu demoro pra assimilar as coisas. Eu sei que eu demoro pra entender e passar isso pro papel. Então eu já precisei me organizar desde o começo. Precisei me planejar desde o começo pra eu conseguir fazer tudo isso sem pirar. E sem ter o bloqueio criativo. Só que eu acabei tendo. Não tem como. O bloqueio vive atrás da gente. Tá sempre envolvido emocionalmente com a gente. E aí ele vai afetar o seu processo, né? O fazer na hora. Então eu tendo esse ritmo mais lento. Que é um ritmo natural meu. Pra tudo na minha vida. Eu preciso me organizar mais. Eu preciso de mais tempo. De mais organização. Pra conseguir criar e nos surtar. Porque tem aquele povo que adora deixar as coisas pra última hora. E aí você surta e faz coisa errada. E aí você vai ter que fazer de novo. Porque você não, né? Então pra evitar todo esse rolê todo. A gente já faz bonitinho. Ou como eu me organizei. Eu sempre faço isso. Quando o assunto é muito difícil. Muito complexo. Eu faço o seguinte. Eu pego um dia. Pra me planejar inteira. E eu separo as obrigações mais importantes que eu tinha pra fazer. Desde ontem eu separei por gravidade. Qual que é o mais importante que eu preciso fazer pra já? Que eu não posso deixar de última hora. Senão vai acontecer tal coisa. E aí eu marco sempre num caderno em listas. Porque eu particularmente organizo melhor em lista. Então no caso do meu TCC. Que é um exemplo aqui pra vocês entenderem. Eu tinha 20 estampas pra fazer em A3. No total então eram 20 colagens. Eu preciso fazer as 20 colagens pra fazer as 20 ilustrações. Pra depois eu passar na 15 e depois o aquarelar. Então o que eu fiz? Eu peguei uma semana só pra fazer colagem. Então eu me comprometi que dentro dessa uma semana eu ia fazer só colagem. Porque você se adapta pra um ritmo certo. Pra aquilo que você tá fazendo. Aí depois disso eu passava uma semana só fazendo desenho. Então eu passei uma semana fazendo as porradas de 20 desenhos em A3. Aí depois eu passei mais uma semana só contornando em nanquim. E entra uma ademba. Que tem gente que vai ficar. Mas como assim Ana? Você passa nanquim antes de aquarelar? O meu processo criativo funciona melhor eu passar nanquim antes da aquarela. Porque eu não vou perder a linha do fundo ali. E também eu trabalho com linhas e cores. Então pra mim fica melhor. E temos outro porém. Temos sim nanquim que funcionam muito bem com aquarela. Tipo você passa nanquim primeiro e depois usa aquarela. Tem o nanquim da Talens. Que é de vidrinho que deve estar uns 40 conto agora. E tem as canetas nanquim descartáveis da Unipim, da Stadler e da Sakura Micron. E elas não mancham. São lindas. Super dica pra quem não sabia disso. E aí depois que eu fiquei uma semana contornando nanquim. Eu pego outra semana. Uma semana inteira só aquarelando. E eu quando fico só aquarelando. A minha sensibilidade fica maior pra tentar lidar com as cores. Eu não sei. Eu tenho essa sensibilidade. Se posso dizer assim. Não sei. E aí eu fico muito mais sensível pra pensar em que tipo de cores eu posso usar. Que vai combinar ali na hora. Mesmo fazendo isso tudo de cartela de cor e tal. Então quando eu tô assim ó. Eu aproveito. Porque senão isso daí vai passar. É igual quando você tem uma ideia e se você não anota você perde. É a mesma coisa. E se eu não tiver um processo criativo. Como é que eu faço? Se você não tiver. A ideia aqui é você ser flexível. E fazer outra coisa que não englobe cores. E se por acaso você tiver um bloqueio criativo durante essa semana. Sei lá. Você precisa aquarelar. Você vai lá forçar a barra e estragar com o resto. Eu não recomendo não. Sabe por quê? Você precisa ser flexível. Se você não tá conseguindo aquarelar. Mexer com cor agora. Tem alguma coisa que você possa fazer que não seja com cor? Porque aí você vai ficar ocupando a cabeça com qualquer outra coisa que não tenha a ver com cor. E isso vai relaxando. Dando um certo espaço. Dando um respiro. E aí quem sabe. Mais pra frente você consiga mexer com cor melhor. Às vezes a gente volta até melhor a lidar com o acordo que antes. Acontece muito isso. Ou seja. A gente vai ter uma rotina muito mais estressante se a gente não souber ser flexível. E ficar organizado com tudo que você tem que fazer. Não sei como eu conheço o meu processo criativo. E agora? Não tem problema nenhum. Você já parou pra analisar o jeito que você trabalha? Uma vez na sua vida você já senta a bunda na cadeira e falou. Como é que é que eu trabalho? Porque às vezes a gente vai tão automático que a gente não para pra prestar atenção. Deve ter sim uma noção de qual forma você se sente melhor trabalhando. Tipo. Se eu fizer desse jeito eu me sinto muito mais confortável. Se você se sente confortável provavelmente é um processo criativo que você criou na tua cabeça. Que você vai automático. A ideia é essa. Pensa nisso. E faça mais ou menos um planejamento na ordem que você costuma trabalhar. Tenta marcar em tópicos. Ah, como é que é o jeito mais confortável que eu gosto de trabalhar? Eu faço isso, isso, isso. Depois isso, isso, isso. Pronto. Você já descobriu um processo criativo seu. Quando você tiver, por exemplo, algum bloqueio. Se essa vez não der certo. A gente vai ter que pensar de outro jeito. Porque os bloqueios criativos nunca são iguais. Se você parar pra pensar. Durante a vida vão aparecer muitos tipos de bloqueios. Do mesmo modo que aparecem muitos tipos de gripes, doenças. Que você vai pegando durante a vida. Você tem que pensar que. Eu estou com bloqueio criativo. Não é porque a fórmula que você usou da vez passada vai funcionar pra esse bloqueio criativo. Às vezes funciona e às vezes não. E aí, quando a gente tromba com bloqueio criativo e a gente tentou usar a mesma coisa que a gente usou no bloqueio passado e não dá certo. A gente faz o quê? A ansiedade vem com tudo e foca o resto. A gente não precisa ficar assim. A gente tem que falar. Putz, não tenho uma fórmula nova pra lidar com isso. O que eu faço? Relaxa. Senta. Pensa em outras maneiras. Tenta ser flexível. Troca. Faz alteração de itens. Sei lá. Troca de ordem. E tenta do melhor jeito possível. Porque se você surtar. Se você criar um puta monstro ali no meio por causa da ansiedade. Vai estragar tudo e o bloqueio vai triplicar. Se você também parar pra pensar, o bloqueio criativo acontece quando você menos espera e quando você tá passando por um momento muito difícil na sua vida emocionalmente. Se você deixar, pode ser até uma depressão. Porque eu já vi muitos artistas que têm depressão, que têm um bloqueio muito forte e é muito difícil de lidar. Ficam meses sem conseguir pegar e fazer um desenho seu, uma ilustração, uma estampa, qualquer coisa artística de sua autoria. Separe o que é mais importante. Deixe no topo da lista aquela coisa que você precisa fazer pra já. Pra você não ficar empurrando com a barriga e deixar pra ontem. E aí, no meio dessas tarefas que você precisa fazer pra ontem, acrescenta umas tarefas que são mais fluídas pra você tentar equilibrar. Porque se você colocar todas as tarefas que você precisa fazer pra já, você vai se pressionar muito e você vai ajudar o bloqueio a vir mais rápido. Tem isso também. Você também precisa lembrar a ser o mais leve. Não é fácil ser leve, não é fácil deixar ir, não é fácil fazer nada disso. Mas um passinho de cada vez, senão a ansiedade também vem, estraga tudo. Então, sabe aquele tipo de coisa que é pra ontem que você tá enrolando pra fazer? Esse tipo de job você coloca lá no primeiro item da lista. Aí depois você intercala com esses respiros. Eu adoro chamar de respiro porque é como se eu falasse, que bom, eu acabei de fazer aquela atividade que eu precisava pra ontem, terminei. Agora eu vou dar uma relaxadinha com uma tarefa que eu tenho que fazer, mas vamos respirar. Aí é ok. E aí depois você ajuda a mente a funcionar mais no ritmo, sem ela ficar estressada e mais de boa. Seria bom você dar uma pausa pra tomar um café, pra andar na praça, pra dar uma folhada no livro, tem margem pra ir no Pinterest, pra dar um rolê no Facebook. Mas não é pra procrastinar, viu? Sei lá, joga Pac-Man, qualquer coisinha simples que é pra você relaxar, deixar, movimentar a cabeça de um jeito mais tranquilo e pra você conseguir raciocinar melhor. Porque quanto mais você trabalha, você não vai conseguir raciocinar depois, entendeu? Comece o seu dia pensando positivamente, de maneira inspiradora. Não vai adiantar nada você começar o dia assim. Ai, saco. Eu vou ter que acordar, porque eu tenho que cortar um monte de papel. Vou ficar o dia inteiro cortando papel, que saco. Vai ser estressante pra caramba. E aí eu vou ter que recortar tudo isso pra poder fazer colagem. Não faça isso. Isso estraga muito o resto do seu dia. Porque você vai estar pensando de uma maneira totalmente negativa e aí você fica... E aí com que pique que você vai levar isso adiante? Nenhum, né? Vai ficar o dia inteiro uma morada tipo... Ao invés de você fazer, repetir esse padrão, você pode fazer o quê? Ai, vou ter que acordar, fazer o quê, né? Tenho trabalho de fazer. Mas antes de fazer isso, eu vou tomar um café, vou passar um café fresquinho. Sentir o cheiro do café, que é uma delícia. Fico super inspirado. Aí depois eu vou comer um pouco esse café pra eu acordar mais. Dá um tempo pra, né? Abrir o olho, acordar mesmo. E aí eu começo a recortar pra fazer as colagens. Ah, tá ficando muito cansativo? Vamos abrir a janela, deixar o sol entrar e tal. Ai, tá muito silêncio. Vamos colocar uma música. Spotify tá aí cheio de playlist legal, com músicas interessantes que tem a vibe do meu dia. E eu acho isso muito bacana. Por que não? E aí você começa assim, que vai fazer uma baita diferença no decorrer do seu dia. E eu acho muito mais inspirador, muito mais colorido. Não preto e branco que nem da outra vez. Inclua um tempo pra descansar a cabeça e o corpo. É aquela coisa. Nossa, eu fiquei trabalhando 5 horas direto. Amigo, vamos parar um pouco, vamos tomar um café, vamos ver um seriadinho, um episódio pelo menos. Vamos, sei lá, sair com os amigos pra bater um papo. Não força a barra. Experiência propriíssima. Se você tentou vencer um bloqueio criativo de um jeito e não conseguiu, não força. Porque quanto mais você força, mais vai doer e mais vai demorar. Tipo, deixa fluir. Não deu, não deu. Vamos tentar fazer outra coisa. Quando tiver que ser um dia, uma hora, talvez será. Reanalize a forma que você tá trabalhando. Você pode substituir qualquer outra coisa por outra. Por exemplo, essa ilustração que tá aqui, ela fez parte de um desenho e fala, eu acho que era o número 8. Um mês pra fazer ela, pra ficar esse trabalho da hora aí, acho que foi quase meio, umas 3 semanas ou mais. Porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento, que não tava nada bom. Aí eu senti vontade de me desenhar na frente do espelho. E eu nunca fiz mais isso na minha vida. Eu vivia com papel vegetal, transferindo as coisas. Eu falei, vamos fazer isso, vamos tentar. E nesse dia eu tava me sentindo leve, o que é bem milagroso, né? Aproveitei, eu falei, nossa, que lindo. E aí eu fiquei com aquele cagaço de pintar com aquarela e estragar. Eu falei, tá, não vou fazer isso hoje. Beleza. Passou uma semana, eu falei, acho que eu vou pintar, tô sentindo vontade. Aí eu fui lá e pintei a primeira camada. Aí eu falei, tá meio claro, eu queria passar uma camada pra ficar um pouquinho mais escura e com mais luz e sombra. Mas eu não vou fazer isso não, já tô cansada, tô com medo de estragar, senão vou perder um projeto. Próxima semana, a terceira. Aí eu consegui fazer a pintura, a segunda. E aí finalmente eu terminei a pintura. Aí eu deixei parada de novo. Foi na semana seguinte, eu saí com uma amiga, consegui conversar uns negócios. Eu falei, meu Deus. Aí a ideia surgiu, né? De fazer isso com a tinta dourada. Que você pode ver aqui em cima, nesse vídeo aí. Não adianta nada você ficar se cobrando e esperando que as coisas aconteçam. As coisas não vão acontecer, vão dar tudo errado. Então, deixa ali no canto. Espero que tenha sido útil pra vocês. Não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui embaixo. Pra seus amigos artistas que também devem estar passando por um bloqueio. Já passaram e não sabem como lidar. Ou se você sabe, deixa aqui nos comentários. Curte, comenta, faz tudo aquele away. E é isso. Por hoje é só. Tchau.